Olá pessoal, eu sou o professor Lidl Johnson de Biologia. O assunto de hoje é o tratamento de esgoto, aula número 26, terceira série do ensino médio. Vamos lá. O desafio do Brasil no saneamento básico. Temos um país rico em recursos e potencialidades, mas robusto também em suas mazelas. Os problemas se acumulam na infraestrutura, nos déficits e em questões essenciais, a qualidade de vida e na garantia de direitos universais. O saneamento básico foi um alvo do marco legal aprovado pelo Congresso Nacional, que decidiu após anos de discussão incluir o setor privado como parte da solução. Bom, gente, então vocês sabem que essa questão, nesse assunto, o saneamento básico, ele é discutido em várias camadas. Pode ser questão política, social, dentre outros. E até agora, ainda não foi totalmente resolvido nas principais capitais do Brasil, mas vamos entender isso aí. Há estimativas apontando que pelo menos 100 milhões de brasileiros não contam com coleta e tratamento de esgoto. A falta de acesso à água potável impacta 35 milhões. De acordo com a Agência Nacional das Águas, ANA, apenas 43% da população brasileira é atendida por rede coletora de estação de tratamento de esgotos. 12% por fossa séptica, já 18% tem esgoto coletado, mas não tratado, enquanto 27% não tem coleta nem tratamento de esgoto. Então, gente, essas informações, elas são super importantes na questão de como está sendo o problema do tratamento de esgoto. Então, vocês podem ver aí, como está no slide, mais de 40% dos domicílios brasileiros ainda não tem rede de esgoto. Certo? Então, isso é preocupante. Então, apesar de terem uma cobertura maior, Tocantins, Acre e Roraima ainda oferecem coleta de esgotos abaixo dos 70%. Índice considerado satisfatório para o serviço. Então, a gente pode ver aí, gente, no slide, né, alguns dados de saneamento base da região norte. Vamos destacar aí o nosso estado, o estado do Acre. Então, vocês estão vendo aí que a nossa rede de água, né, olha só, é 49,09%, certo? Olha a coleta de esgoto, 10,7%. Então, é preocupante, né, é preocupante. Então, aí, se a gente fosse basear com o nosso vizinho ali, Rondônia, né, nós estamos até bem melhor, certo? Mas, mesmo assim, é preocupante, ok? Vamos lá. O desafio do Brasil no saneamento básico. Os efeitos nocivos da falta de cobertura de serviços tão básicos se vêem todos os dias na vida dos brasileiros. O Instituto Trata Brasil mostrou que o Brasil registrou 233.880 internações hospitalares por doenças causadas pela precariedade de saneamento básico em 2018. Naquele ano, 2.180 morreram em decorrência de complicações de saúde causada pelo contato com esgoto. Bom, gente, então, a questão do problema do saneamento básico, qual é o resultado negativo? São as doenças, principalmente, aqui vou citar alguns aqui, a dengue, a leptospirose, dentre outros, né? Porque vocês sabem, né, que os nossos principais bairros, né, eles não têm uma coleta de esgoto, eles não têm, o esgoto é a céu aberto, ok? O tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto é uma medida de saneamento básico essencial que garante a qualidade de vida para a população. Vamos entender como é que funciona isso. Etapas do tratamento de esgoto. Primeiro deles, o gradeamento. Eu gostaria que vocês conferissem tudo isso aí no slide, nas imagens, ok? Pelas numerações. Quando o esgoto chega à estação, ocorre a retenção de todo tipo de resíduos sólidos, indevidamente lançados na rede de captação, como fraldas, papel higiênico, restos de alimentos e até roupas e calçados, né? Então, infelizmente, a nossa população, né, descarta esses lixos, né, nos nossos igarapés, nossos rios, né? Infelizmente, vamos lá. Desarenador. Essa estrutura retém areia e outros resíduos menores que passaram pela etapa do gradeamento, como foi falado, né? Todos aqueles resíduos, né, sólidos. Vamos lá. 3. Decantação. Os resíduos sólidos são decantados, se estabelecendo no fundo do tanque para posterior retirada por meio de raspagem. É adicionado coagulante para remoção de nutrientes e o líquido coletado na parte superficial segue para a desinfecção. Então, como eu já falei anteriormente, esse coagulador, né, ele é responsável do que? De separar esse material, tá? Para que no final ele fique desinfectado. Vamos lá. Aeração. O efluente passa por tanques fechados na presença de bactérias anaeróbicas, que são bactérias, tá, que não precisam de oxigênio. Para degradação do que? Do material orgânico. Então, a responsabilidade dessa degradação, tá, é das bactérias anaeróbicas. Vamos lá. Desinfecção. Adição de produto químico sanitizante ao efluente líquido. Ou encaminhamento do mesmo a uma unidade com plantas macrófitas, que são plantas aquáticas, removendo os vírus, bactérias e outros micro-organismos. Então, a gente, se vocês prestarem atenção, é, quando vocês podem ver, assim, algum reservatório, onde tem algumas plantinhas, né, próximas da água, certo, elas são chamadas de macrófitas, elas são importantíssimas, principalmente nessa questão da desinfecção, tá, ok? Certo? Vamos lá. Descarte. O esgoto é clarificado, né, limpinho, o que é que vai acontecer? É corretamente tratado e devolvido para o meio ambiente. Então, o que acontece? Depois de todo o processo que a água, ela passa, o que vai acontecer? Ela retorna, tá, aos nossos rios, mananciais, igarapés, tá, e etc. Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plan SAB. Aprovado pelo Decreto nº 8.141 e pela Portaria nº 171, de 9 de abril de 2014, de 5 de dezembro de 2013, sua elaboração foi prevista na Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, Lei nº 11.445, regulamentada pelo Decreto nº 7.217. O Plan SAB consiste no planejamento integrado do saneamento básico, incluindo os quatro componentes. Então, qual é a ideia, tá, desse plano, tá, para daqui a 20 anos? Abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais urbanas. Como eu falei para vocês, então, a ideia desse, desse plano, ele possui um horizonte, né, de 20 anos, da onde? Começou esse período de 2014 a 2033, para que o quê? Para que esses resultados, tá, sejam positivos, ou seja, para que principalmente, né, todas as nossas, as capitais e os nossos interiores tenham, tá, pelo menos esse plano, tá, corretamente. Que seja feito esse plano corretamente, ok? Vamos lá? Vamos exercitar um pouquinho? As tecnologias ambientais trabalham a favor dos ecossistemas, buscando soluções criativas e sustentáveis que amenizem o impacto ambiental causado por nós, humanos, ou mundo como um todo. Hoje, já se pleiteamos o uso quase cíclico de nossa principal matéria-prima, a água. Analise as afirmativas e assinale a opção correta. Vamos lá, gente. Com as HETs, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, é possível tratar a água advinda do esgoto e, em alguns casos, eliminar acima de 95% de suas impurezas. 2. O objetivo principal da HET é que o esgoto volte para a natureza, de modo que sua decomposição final não contamine o solo ou os lençóis freáticos. 3. Enquanto a HET trata o esgoto, a ETA, Estação de Tratamento de Água, trata a água, advinda dos poços artesianos, rios, dentre outras fontes naturais. Porém, ambas as estações podem ser utilizadas para o tratamento de esgoto, se assim for requerido. Então, dentre dessas três alternativas, qual que você acha que está correto? Com certeza, né, gente? Quando vocês têm que entender o que é HET e o que é ETA. Então, a HET trabalha com o quê? Tratamento de esgoto. E a ETA trabalha com o tratamento de quê? De água, certo? Então, com certeza, cada um tem a sua responsabilidade. E isso que nem o enunciado 3 falou. Se assim for requerido. Então, no entendimento da questão, a alternativa seria 1 e 2. Ou seja, cada um tem a sua responsabilidade na questão do tratamento. Ok? Construam um mapa mental sobre o tratamento de esgoto. Aí, vocês, né, podem entrar em contato junto com os colegas ou tirar dúvidas com os professores. Construam que o foco, a ideia central é o tratamento de esgoto e vocês elaborem, tá, os seus questionamentos. Ok, gente? Nesse mapa mental. Então, vamos lá. Organize seu tempo de estudo, participe das atividades, tire as dúvidas com seus professores, realize as tarefas e atividades propostas, use o celular para acompanhar as aulas, enviar suas atividades e comunicar-as com professores e colegas. Qualquer dúvida, vocês procurem, né, na internet, a Secretaria da Educação barra eduque e tirem todas as suas dúvidas. Ok, gente? Obrigado. Legenda Adriana Zanotto